De uma sinceridade desarmante, Tony Carreira não deixou nada por responder naquela que foi a sua primeira entrevista após a morte tão prematura da sua filha, Sarah Carreira, de apenas 21 anos, no fatídico dia 5 de dezembro. Não tenho problema em dizer que bebi mais do que devia, andei ali uns tempos. Parecia um zombie. Depois veio alguma violência, fui injusto com algumas pessoas e agressivo contra o mundo inteiro. Revoltem-me com o mundo inteiro. Neste momento estou à procura de alguma fé, alguma fé que me resta, de encontrar algumas respostas. Eu que não acreditava na vida após a morte, estou a agarrar-me nesta esperança, disse o artista sem usar qualquer filtro. Como foi sem filtro que respondeu a Manuel Luís Goxa quando foi questionado sobre a relação com a ex-mulher, Fernanda Antunes, com quem esteve casado mais de 30 anos. Começou por desmentir a viagem recente a Paris com mãe dos seus três filhos, a última vez que lá estivemos juntos foi há 7 anos. Só se estão a referir-se a essa altura, depois, de forma muito mais concreta, o artista garante que estão muito unidos. Já o eram antes da partida de Sarah, mas que a dor os aproximou ainda mais. Almoçam ou jantam várias vezes a 4. O cantor admite que apesar do divórcio, os dois sempre foram unidos e assim continuarão. Eternamente amigos, é como define a sua relação com Fernanda, com quem diz estar todos os dias. Estamos os 4, acrescentou, referindo-se a ex-mulher e aos filhos, Micael e David, garantido que são uma família. Eu tenho a minha casa, a Fernanda tem a casa dela, mas estamos juntos todos os dias, disse. Depois, para surpresa, Tony Carreira confirmou a Manuel Luís Gocha que o seu coração continua ocupado, dando-a entender que a relação com a namorada, Ângela Rocha, se mantém e que não é, portanto, verdade que estejam separados. Tenho o coração ocupado, garantiu.